O Abinho tenta ali escapar da água, lançou pra entrada da área, buscando o William, ajeitou pro Lincoln, foi pra área, sai do gol, Rafael Gil deu o pênalti! O juiz marca pênalti para o Havaí! Cartão amarelo para o Edu Dracena! Na bola ajeitada de cabeça pelo William, o Lincoln tava chegando de frente e foi pro chão, olha o lance aí ó! Ele domina, passou por ele ali o Edu Dracena, o Arthur entendeu que houve o toque e marcou o pênalti para o Havaí! E ainda recebeu cartão amarelo, o zagueiro do Santos na marca de 31 minutos! E aí Maurício Norega, já deu pra chegar a uma conclusão? Olha, tem que ver de novo Milton, não fica muito claro pra mim o toque não, no Lincoln, parece que o Lincoln percebeu ali na passada, vamos tentar tirar dúvida agora? Por baixo se há algum toquezinho, alguma coisa? Só que até tem havido um toque, mas que não é o suficiente pra derrubar, não é? O Lincoln viu que a bola escapou dele e deu uma cavada no pênalti Autorizado o William, lá vem ele, pé direito, a batida! Gol do Havaí! O William cobrando o pênalti! 33 minutos do primeiro tempo! O William, o artilheiro Havaiano, abre o placar na ressacada! O goleiro até acertou o canto, mas talvez não esperasse a bola mais em cima, ela veio por baixo! Abre o placar, o Havaí 1 a 0 no IH! Essa cobrança, ele teve a felicidade da bola ganhar velocidade no contato com a grama, né? E passou exatamente por baixo do Rafael, como você destacou! Em relação ao pênalti, eu faço apenas uma ressalva, eu sempre procuro conversar, bater papo com os árbitros pra entender a visão que eles têm do jogo! O ângulo que eles veem a partida é completamente diferente do nosso, das nossas câmeras! O Neymar tenta recuperar, a bola pro Felipe Anderson, dominou! Na entrada, dá aqui, bola pro Borges, vem o goleiro, driblado, a batida! Gol do Santos! O Neymar de Borges, 4 de 1º no campeonato! Uma rara jogada por cima do Marroto! O Neymar para o Pelicanas, o Neymar para o Pelicanas, o Neymar para o Pelicanas, a calma da frieza do artigo! O Neymar para o gol! E o Jolar para o Pelicanas! A marca de 25 minutos, Carlos Gil Luiz, empata o jogo na sacada, 1 a 1! Para ele o gol fica grande, é um grande campeonato, tem muito recurso pra finalizar, a frieza, a técnica, uma jogada muito bonita, começa com o Neymar, passa pelo Felipe Anderson, no segundo tempo do Santos era bem melhor, o Santos encontrou uma maneira de jogar! Tem aqui na direita a partida o Felipe Anderson, o lançamento é pra ele, nas costas do Romano, vai chegar na cobertura do Gustavo, foi batido, o Felipe Anderson ganhou, bateu o goleiro! E o gol do Santos, o Felipe Anderson, na marca dos 31 minutos, vira o jogo pro Santos! Festa do torcedor do Santos aqui na ressacada em Florianópolis! No lançamento cumprido do Danilo, pelo ralo direito, falhou o Gustavo Bastos, o Gustavo passou pela linha da bola, Felipe Anderson protegeu e soltou uma paulada de perda em cima, a bola foi no ângulo! Essa imagem vai ser bonita, olha, repare, ele protege a bola, dá um toquinho e solta a bomba! Sem chances para o Rafael Santos, primeiro para o Havaí, 2x1, tá na frente o Santos no RH! Muito bom o segundo tempo do Santos, conseguiu encontrar a maneira de jogar, enfrentar o gramado com qualidade, Felipe Anderson entrou bem demais na partida, Borges cresceu, o Santos domina completamente o Havaí nessa segunda temporada!